No vídeo de hoje, eu e a minha irmã, a Liz Boladona, vamos simular o nosso desaparecimento. É isso mesmo, nós vamos evaporar, sumir, desaparecer e nós vamos ver qual este é a reação dos moradores da minha mansão. Hoje eu quero ver se eles vão sentir falta da Liz Boladona. Se eles não sentirem, vocês já sabem, né? Nós já espalhamos câmeras de segurança por toda a mansão. E através deste notebook, nós vamos ver a reação de todos. Eu tô muito animada pra isso. Eu também! Olha, Sofia, a câmera uma acendeu. Vou chamar a Sofia pra fazer uma dancinha comigo. Olha, Liz, é o Johnny que parece que ele tá fazendo uma dancinha. Dancinha? Parece que é mais uma minhoca. Minhoca, minhoca, minhoca. Ô, Sofia, cadê a Sofia? Na verdade, cadê todo mundo? Eu acho que a mansão da Sofia tá estranha, não tem ninguém aqui? Ele tá me procurando, Liz. Parece que ele tá querendo fazer uma dancinha comigo. Sofia, Liz, cadê vocês? Mas o que ele não sabe é que a gente tá bem escondidinho no nosso lugar. Com certeza a Sofia e a Liz vão se amarrar nesses presentes maravilhosos que eu comprei pra elas. Olha, Sofia, é o nosso party. Sofia, Liz! Ah, lembra aquele presente que a gente criou o Adam? Meu Deus, eu não acredito que ele comprou. Sofia, Liz, cadê vocês, minhas princesas? É! Liz, fala baixo. Ele tá entrando pela sala. Sofia, sabe aquele presente que você tá me pedindo há um tempão? Papai comprou! Ele tá gritando nosso nome. Tadinho. Ele tá tão empolgado pra entregar o presente pra gente. E nós estamos aqui trolando ele. Sofia? Liz? Coisa mais estranha. A mansão da Sofia é tão alegre, tão animada. E hoje parece ser um dia diferente. Tá tão estranho aqui. Oh, estranho? Estranho o quê? A única coisa estranha aqui é você. Ah, 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 ah. Onde que essas meninas se meteram, hein? Sofia? Liz? Ah, 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 ah. Eu já sei onde elas podem estar. Será que elas fizeram um quarto secreto aqui dentro do canil? Oh, Sofia? Oi? Liz? Oi? Estamos aqui no nosso esconderijo secreto. Eu sei que vocês estão aqui. É. Eu acho que... Nossa, tá fedendo. Eu acho que eu fui longe demais. Eu quê? Eu não tô acreditando nisso. Ele tá achando que a gente fez um quarto secreto no canil, Liz? Hã? Eu vou procurar elas no lugar mais provável. É, Sofia. Realmente, o Jhonik é meio piruleibe. É, Liz. Eu sabia que o Jhonik não batia muito bem na cabeça, mas dessa vez ele me surpreendeu. Ele achou mesmo que nós duas iríamos caber dentro desse canilzinho? Hã? Não cabe nem uma barata cascuda, nem um pintinho. Não vai caber nada. Sofia? Alguém? É, Sofia, eu tô muito curiosa pra saber o que você comprou, porque faz quatro anos que eu pedi pra ele de quatro aninhos. É um bem lindo, mas... Então, sabe o que eu vou fazer? Vai lá buscar. Não, Liz. Depois você pega esse presente, tá bom? É verdade que você põe isso, então. É verdade que você põe isso, então. E a Tatiana tá muito divertida. Liz, espera. O meu pai tá ficando muito preocupado. Ele tá gritando demais. Olha, Liz. Sua mansão tá silenciosa demais pro meu bolso. Alguém? Gente? Será que todo mundo saiu? Será que o pessoal tá gravando? O que será que tá acontecendo? Sofia? Sofia? Não aprofita aqui. Ele tá gritando muito. Sofia? Liz? Eu aposto que vocês estão aqui. Cadê essas meninas? Não tem ninguém aqui. Eles. Até que agora ele foi mais esperto. Ele foi procurar gente no campo. E eu adoro jogar bola. É, isso é verdade. Mas parece que ele colocou o cérebro dele pra funcionar, né? Mas tá precisando ir no médico ainda. Eu acho que ele tem um parafusinho a menos. Não é possível. Será que elas foram brincar, se divertir, comer sorvete, comer algum lanche e não me chamaram? Elas e todo mundo? É possível. Bem que eu gostaria um sorvetinho de morango, um hamburguinho, mais... Enquanto isso, a gente só tá trolando ele mesmo. Na verdade, os moradores da mansão. Eu não sei o que eu fiz pra Sofia. Será que ela tá brava com iguais também? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Ou será que ela me chamou pra fazer a nova música da Belinha e eu não sabia a dancinha? E aí ela ficou chateada porque eu não fiz? Eu não sei o que aconteceu. Sofia, ele tá achando que você tá brava com ele? Ah, é só porque eu chamei ele pra fazer a dancinha da Belinha, aí ele não sabia a coreografia. Mas eu não tô com raiva de você, seu bobigo. Ou será que é porque elas estão lá dentro da mansão? Deixa eu ir lá chamar elas. Com certeza elas estão lá, né? Espera, Liz. Ele vai procurar a gente aqui dentro da mansão. É, é só fazer um selenzinho de tudo isso. Sofia, Liz! Ô, gente, se vocês estiverem brincando comigo, pode parar que eu não tô gostando, hein? Liz! Espera, agora ele tá subindo a escada. Espera, ele tá vindo pro meu quarto. Liz, Luana, você é com a Sofia e a Liz? Não, é. A última vez que eu vi elas, elas estavam lá na sala. Na sala? Mas não tem ninguém na sala. Eu já procurei na sala de televisão, já procurei na sala de jantar. Lá fora na mansão também não tem ninguém. Já dei uma olhada no jardim. Eu trouxe os presentes que a Sofia e a Liz me pediram, mas eu não tô encontrando as duas. Ele tá falando com a nossa mãe. Ele tá ficando muito preocupado. Sofia e a Liz vão brincar. Ué, cadê as meninas? Liz, olha só, na câmera 7. O Arthur tá procurando a gente na sala. E a gente estava lá agora, nesse momento. Mas eles estavam lá agora que assistiram o canal. Será que já saíram? E não me chamaram? Mas eles sempre me chamam. Sofia! Liz! Eu vou brincar. Agora eu vou brincar. Depois a gente vai sair para comer. Sofia! Liz! Olha só, Liz! Na câmera desse, tá o Breno embalou. Ele tá chamando a gente pra brincar. Ah, brincar? Só isso não. E também, preocupe, porque o Breno tá sempre com fome. Sofia! Liz! Ai, o que será que elas não estão atendendo? Será que elas estão no campinho? Eu vou passar pelos furos. Por que será que a Sofia Liz não abriu a porta pra mim? O Bruno fica triste. Será que elas estão preparando as coisas pra gravação de hoje? Deixa eu ver aqui no mochão de fado. Sofia! Liz! Ai, parece que elas não estão aqui também. Onde será que essas meninas foram se meter? Eu tô começando a ficar preocupado. Liz, o Breno tá procurando a gente no almoxerifado. E daqui a pouco o carro não tá chegando e ele vai me xingar se elas não estiverem comigo. Ai, Sofia! Ai, o aranha! Ele se assustou com o aranha! É de mentira, é de brinquedo. Mas foi muito engraçado e ele já tá na canha de aranha dela. Sofia! Liz! Tô chegando! Espera! Será que elas podem estar aqui dentro da sauna? Deixa eu ver. Olha, Sofia! Ele tá procurando a gente lá na sauna. É, a gente já fez um quarto secreto lá na sauna. Ah! Ah! Tem ninguém aqui! Um frio desse? Tem dentro da sauna? Dóris! Eu tava precisando mesmo falar com você. Fica! É, é, é... Eu preciso te contar uma coisa. É... Cadê a Sofia e a Liz? Ele tá conversando até com a Dóris, a nossa cachorra! Mas é um pateta mesmo, né? Você já procurou lá na sala agora? Acabei de procurar lá, Luana. A televisão tá até ligada, mas elas não tão lá assistindo televisão. Elas te falaram que iam sair, que iam brincar. Cadê os outros moradores da mansão? Cadê a Cozumundo? Eu não vi, eu tô trabalhando. Luana, Luana, então alguma coisa aconteceu com essas meninas. A gente tem que fazer alguma coisa. Me ajuda a procurar elas. Eu não sei, eu já tô gritando. Chamando a Sofia e a Liz e ninguém responde. Alguma coisa aconteceu. Como que você deixa isso acontecer, Luana? Você tá dentro de casa com a Sofia. Com a Liz e ela simplesmente desaparecem. Você não sabe o que aconteceu. Ele tá causando a mamãe de a gente ter sumido, né? Mas tá bem, não sumido, né? Ele tá ficando muito, mais, muito, mais, muito preocupado. Tadinha da mamãe, ela não tem nada a ver com isso. Eu não sei, carceria, que a culpa não é minha. A filha é toda sua porque eu saí de casa. Você estava aqui com elas. Você é responsável por elas. Você é a mãe dela. Eu não tenho culpa. Que hora que você é culpada? Se a mãe não olha o filho, o que tem que olhar? A mamãe tá chorando. Ela tá ficando muito desesperada, Liz. Mãe. Coitadinha da mamãe. Ai, eu não sei. Agora você tem que dar um jeito nisso. A gente precisa dar um jeito contra ela. Eu não sei aonde que elas estão. Tadinha, a mamãe tá ficando muito preocupada. E o nosso pai tá ficando muito bravo. É, afinal, eu não quero babar, 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 babar. Meu Deus, ele tá gritando demais. Nossa, dá pra ouvir daqui. Ele tá gritando muito, mas muito bravo. Ele tá ficando muito preocupado. Agora não adianta eu ficar chorando. Você tem que encontrar ela. Nossa, a mamãe desabou. Ela tá chorando demais. Espera. O papai jogou os presentes no chão. Ele tá muito nervoso. Ele tá nervoso e direitinho ao mesmo tempo. Ele tá achando que a gente sumiu. Que a gente foi na rua. Que a gente é uma mulher pagando. A gente é no carro, enfim. Assim, assim, tem doce na casa. Olha, eu acho que é um homem do saco que pegou a gente. Falou assim, o criança tem presente lá na minha casa. Eu quero agradeceram aqui no jardim. Ah, não. Ah, e lá na piscina? Elas adoram que tá na piscina. Só que eu não tô conseguindo ver direito. Eu vou lá embaixo pra eu ver. Ai, aqui na piscina. Ai, não. Minha boinha ainda nem tá aqui. Ai, onde esses meninos estão? Eu tô ficando preocupado. Ai, Sofia, Neis, eu não tô brincando. Cadê vocês? Ai, pera. Essas meninas não estão assistindo TV. E na piscina? Ah, se eu sei, na academia. Eles gostam de malhar. E o pai deu. Fila correndo. Nossa, Liz, o Arthur tá tão preocupado comigo. Que ele foi até me procurar na academia. Tadinho. Ele tá muito preocupado. É, Sofia. Realmente, ele gosta muito de você. Romance, né? Vamos. Ai, meninas. Meninas, meninas, cadê vocês? Ai, o que é a academia também? Eu já tô... Eu já tô... Eu já tô me desesperada. Ai, Sofia. Liz, se alguma coisa acontecer com vocês, eu nunca mais vou me perdoar. Ai, eu só queria estar com vocês agora. Brincando. Nos divertindo. Tomando sorvete. Mas não. Eu nem sei onde vocês estão. Ai, eu já tô ficando muito preocupado. Ai, eu gosto tanto da nossa amizade. Nossa, Liz. O Arthur tá chorando demais. Ele tá muito preocupado. Ai, ele tá passando um aperto no coração. Alice, eu acho melhor a gente parar com essa trollagem. Tá pesado demais. É claro que não. Tá muito divertido de mim. Tá divertido de mim. É muito mais gosto. Então tá muito bom. É, até que o Arthur foi. Velho espelho. Caíte, você viu a Sofia e a Alice? Eu não tô achando elas em lugar nenhum, Caíte. Vem praia. Como é que você não tá achando a Sofia? É porque a gente marcou de a gente brincar antes e se encontrar pra gente brincar. Só que primeiro que ninguém me atendeu. E agora eu não tô achando elas. Tá, mas você já procurou nos quartos tudo? Eu já procurei em todos os quartos, Caíte. Eu não tô achando. Mas você não pode brincar com ela aonde? Olha lá, Alice. Pra ele tá perguntando pro Caíte. E se ele sabe aonde que a gente tá? Eu acho que não, né Sofia? Ele sabe que a gente tem uma possibilidade que eu não tô achando pra você. Encontrar aqui pra gente brincar no campo e depois ir pro parquinho. É isso. Porque ela deve estar no campo, né, Braga? Ah, mas eu acabei de lá e ela também não tá, Caíte. Ó, Braga, essa vez eu não sei onde que ela tá. Eu tô aqui te dando desde cedo e não saí do forno que é agora. Eu saí. Por favor, você tinha que saber onde que ela tá, né, Caíte? Ó, Braga, por que você tá falando ela aqui comigo? Você que tinha que saber onde que ela tá. Eu não tô falando alto com você não. Eu só tô perguntando onde que ela tá. Tá, mas você marcou de brincar com elas e não sabe onde que elas estão? Não, não. É isso aí, Caíte. Isso aí, que legal. Então você vai lá procurando elas agora, Braga. Você acha minhas primas, senão você vai ver o que que vai acontecer, Braga. Tá bom, tá bom, tá bom. Você entendeu? Entendi, entendi. Então vai, Braga. É mesmo, Sofia, mas olha lá. O Caíte tá muito bravo com o Braga. Ele tá muito preocupado. E o nosso clima gosta muito da gente, né? É, sim. Olha lá, mas a gente tá passeando. Então nem pra lembrar. Sofia, Pigs, pera. Como eu não pensei nisso antes? É óbvio que elas estariam aqui dentro do banheiro. O Johnny que tá procurando a gente dentro do banheiro? Ei, eu não sou ocagona. Realmente ele tem um parafuso a menos. Sofia, 3, 2, 1, achei. É o quê? Ele tá procurando a gente dentro da privada. Mas peraí. O que que eu pensei que elas estariam aqui dentro da privada? Ih, não tem como fazer um quarto secreto na privada. Deve estar um pedosinho de mim ainda. Não, pedosinho de mim ainda. Eu não tô achando elas em lugar nenhum. Elas só podem estar numa esconderijo de comida secreto. Sofia, Liz, Fia, Liz. Elas não estão aqui numa esconderijo de comida secreto? Onde que elas estão? Ah, eu tô começando a ficar muito preocupado. É só aproveitar. Elas não estão aqui. Vou fazer uma boquinha rapidinha antes de achar elas. É, Liz. Parece que o Brian não tá tão preocupado com nós duas, né, Liz? Ah, parece que ele tá muito preocupado com o seu esconderijo secreto. É, de comida dele. Ele deve estar chato que a gente pegou o balde dele e tá comendo até agora. Ai, eu não acredito. Será que elas saíram com aquele chupisco? Olha lá, Sofia. Tô sentindo um cheirinho de ciúmes no ar. Ah, Liz. Para com isso. Que ciúmes nada. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Ele sabe que ela possa ir na sorveteria, possa ir ficar brincando no parquinho. Aí aquele chupisco sabe em tudo. Ah, cadê a Sofia, Liz? Volta aqui. Ele tá achando que o chupisco te levou pra tomar sorvete. Tá achando que o chupisco te levou pro parquinho. Realmente ele tem muito ciúmes. Ele achou que tá te carregando no colinho. Tá com ciúmes. Tá com ciúmes. Pauli, fora. Meninas, eu não estou brincando. Cadê vocês? Olha, Sofia. Parece que o palco de cadeira tá te procurando. Tá procurando para cada engenho. Tá. Uá. Se desmariando com ciúmes. Não é ciúmes, Liz. É porque ele é o meu melhor amigo. E ele só quer brincar tudo. Tá bom? Pãozinhos, hein? Vou instalar aqui na nossa casa uma sala de romãs. Oi, Arthur. Cadê a Sofia? Aqui. Eu tava procurando aquela chata, mas já não encontrei não, viu? Ah, como assim? O Arthur tá te chamando de chata. Ai, Arthur. Você vai se ver comigo. Eu tava querendo brincar com ela, mas como você disse chata? É chata. A Sofia acha que ela era legal, mas eu descobri que ela não é muito legal, não. Ela é bem chatinha. E aquele cabelo dela de Miojo, olha, você é bem mais bonito. Combina até com o meu óculos de ouro. Ele sempre fala que eu sou a melhor amiga dele. E agora ele tá me chamando de chata? E cabelo de Miojo? Eu não tô entendendo isso. A gente combina tanto, né, Pedrinha? É, mas você não precisa da Sofia pra brincar. A gente pode brincar junto, né? Eu não acredito. O Arthur tá dando em cima da Pietra. Ele sempre falou que a gente combina. E agora ele tá falando se for a Pietra. E falando que o cabelo dela é mais bonito do que é o seu. Claro, Arthur. Acho que vai ser bem melhor brincar só nós dois mesmo sem a Sofia. É mesmo. Porque a gente combina tanto, olha, a gente tem um cabelo igual, cabelo liso, a gente tem um olho azul e a Sofia não tem nada disso. Combina mesmo? É só nós dois. Então a gente vai brincar junto. Olha, eu esperava tudo do Arthur. Menos isso. Que decepção. Mas eu vou esmagar ele. Eu não vou sobrar nem um pedacinho. Nem um pedacinho mesmo. Olha só, Liz. Eles estão conversando lá embaixo. Mas eles vão se ter só comigo. Que decepção vocês dois, viu? Arthur, você era o meu melhor amigo. Agora você tá dando em cima da Pietra, a minha amiga. O que que é isso, Arthur? Você tá chamando ela pra ir no cinema. Ah, você nunca me chamou pra ir no cinema, Arthur. Você era o meu melhor amigo. Nós nunca mais vamos ser amigos, tá bom? E que decepção você também, viu, Pietra? Eu sempre falei de você pro Arthur. E agora você tá querendo brincar sozinha com ele? Como assim, Pietra? Ah, e outra. Eu não sou cabelo de miojo, tá bom? E quem é chato aqui é você. Olha, e você para de fazer isso com a minha irmã. E eu só lhe falo da nova vida. Conheço os caras. Oh, yeah. Olha, você precisa de 30 anos no que eu tô falando. Ela ficou pedindo pra ir no cinema. E você aceitava tudo. Nerto! Nerto! Ih, você nunca me convidou pra ir no cinema. Agora você tá convidando ela pra ir no cinema. Falando que vai dar presente. Você falou que só ia dar presente pra mim, seu traidor. E também ia tomar corrigos pra ela. Ia pra guerra. E que coisa é essa? Esse é o pior dia da minha vida. Esse é o fim da nossa amizade. Parece que o peitinho se virou contra a peiticeira, não? Ah não, então vocês se encolaram? É, eu acho que sim, né, Sofia? Com certeza. O raio das coragens. E esse foi o vídeo de hoje, então vocês gostaram de se inscrever no canal e nesse like. Porque essa onda é nossa. Se inscreva no canal e ative o sininho. Apoi!